O que é isso? Ih! Ah, o Luizão. O Luizão Kahn, o que vocês estão fazendo aqui, mano? Na Mecuzei, eu vim pegar uma cinzubinha aqui, cara. Ah, eu também. Ih, eu não posso pegar, Luizão. Não pode? Por ser neutro, eu não posso pegar. Ah, tá vendo? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês viram pegar aquela sementinha, né? Uma sementinha dos deuses, cara. Isso mesmo. É, mas essa é braba. Cara, você consegue pegar a semente dos deuses ou pior? Mano, eu peguei já, fi. Ah, então digamos que ele seja do bem. Sabe o que eu vejo dele? Eu sou do bem, mano, eu sou do bem. Eu tô com meu que ser nível 3 e aí eu consigo ver ali, ó. O Ki dele é 100% do bem, velho. Caraca. 100% do bem. Tô louco. Cara, você é o cara que gosta de você. Eu quero ganhar o torneio, mas eu quero proteger todo mundo aqui, mano. Cara, eu gostei de você sinceramente, tá ligado? Ah, que isso, mano. Só que, ó, eu não confio em todo mundo ainda não, mano. Eu tô meio com o pé atrás de todo mundo. Eu pensei primeiro. Eu concordo com você. Eu concordo, mano. Eu concordo com você. Aquele cara ali, ó, ele tem uma cara muito boazinha. Hã? Boazinha? É. Então será que você tá falando, né, mano? Será que ele tá falando? Será? Tá, mas... Será que é realmente boazinha? Meu irmão, ó. Ó. Cadê o Kahn? Ah! O Kahn, ele transportou, mano. Que isso? É que eu sentei no banco. Ah, caraca. Eu tô sentado dentro do outro, mano. Mas, galera, comenta aí nos comentários do meu vídeo e do vídeo do Kahn. Você tá gravando também, né, Kahn? É. Comenta aí se o Gabriel SNF é confiável, tá ligado? E se ele pode fazer uma parceria comigo ou com o Kahn. Não sei se o Kahn que lado ele tá, tá ligado? Mas ele tá colando com a gente. Então, talvez ele esteja mudando um pouco, porque ele tá neutro, né? Então, é isso, né? Aí, caraca, caí na... caí na escada aqui, velho. Ó, Luizão. Mano, agora, basicamente, eu acho que só tem que esperar o Bruno estar em contrato. Só que... Mano, já que a gente já tá aqui, eu quero testar o meu novo poder, velho. Mas eles são um novo poder, mano. Eu vou, basicamente, fazer um novo poder. Ó, aqui... Mano, você vai ver que esse poder vai ser forte, Luizão. Aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Calma. Cara, você quer testar lá fora, mano? Não, eu vou testar lá fora. Quer testar poder? Vou testar lá fora, calma. Ah, bom, mano. Vamos testar lá. Você já voou... O... Na Mech? Eu? Eu aqui não, mano. Ah, então a gente vai ter que achar um Fly aqui pra você, beleza? Ah, mas... Mano, eu vou fazer no meu vídeo, Spy, mano. Ah, isso aí, Luizão. Ah, isso aí, Luizão. Ó, mano. Ô, Biel, sabe onde a casa do Goku, não sabe? É, eu vou precisar de dicas, hein. Oi? Sei, sei, sei. Então vem pra ela aqui que a gente já testa o meu novo poder, mano. Porque, sem zoeira... Luizão, com essa técnica aqui, velho, eu acho que eu vou ficar... Alô, amigo! Ah, não, esse cara não. Ai, caraca. Cadê os caras que tem um bicho atrás de mim? Ô, me ajuda! Cadê os caras de dragão? Me revive! Ah, a gente vai ter que... Tá bom, a gente vai te reviver. A gente vai ter que ir pra na Mech. Vamos pra... Vamos pra na Mech. A gente testa o seu poder lá. Cadê o... Cadê o... Tá, mas vocês vão me reviver agora, né? Aham. Vamos reviver agora. Vamos pra na Mech. Que urgente eu. Não. Cara, não. Ah, esse é sacanagem que é a minha cara. Tá, vai logo. Me revive, me revive. Eu tô... Eu tô fugindo de uns bichos aqui que estão atrás de mim. Vai logo. Ah, eu já tô indo na Mech. Tá, tá, tá. Tô indo na Mech aqui também. Bora, bora, bora. Bios? Bios tá indo na Mech. Calma, calma, calma. Tá. Já vou fazer o ritual aqui, beleza? Ó, coloca em forma de H, mano. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Assim, ó. Daquele jeitinho. Beleza. Assim, mano. Aí. Vamo que vamo. Ai, amigões! Cara, você apareceu aqui mesmo, hein? É, funcionou. Bruno, você voltou! Voltei. Eu tô mais bonito como nunca. Fala aí. Eu voltei pro Crash aqui, mano. As essências de ameba foi, eu vou dar aqui pra esse... Que que é essência de ameba? É pra fazer uma espada. É pra fazer uma espada. E tem aqui suas três senzubinhos. Aêêêê. Jovem arcosiano. É, acho que foi... É, Bruno, no caso aqui, o único pedido que eu usei pra te favorecer foi sua vida mesmo, então tá tranquilo. É, valeu. Já tô vivo, tô feliz. Mas calma aí. Olha, tem uma esfera aqui. Ah, então já pega. Não, mas como é uma pedra... Uh, tá bom. Foi? Que doideira, velho. Tá, mas de qualquer jeito, rapaziada. É, aproveitando que vocês estão aqui, vocês tem que ver uma coisinha nova que eu tenho. Hum, mostra, vai. Fala aí, deixa eu ver. Opa, galera. Eu sou o Cânio e a gente tá aqui com um novo vídeo pra vocês. Mano, vocês viram alguns clips aí, mano, de eu com o Luizão e lá vendo o Bruno e eu ganhando minha senzubinha, mano. Eu participei do vídeo do Luizão e do Bruno. Mano, muitas vezes já. E, velho, me desculpe por dois ou três dias sem vídeo, quase não me lembrar ao certo, foi quatro ou três dias sem vídeo. Me desculpe ao mesmo porque, mano, minha net tava horrível e eu não tava muito bem pra gravar, mano. Então, mano, agora o canal tá voltando, então pode ficar de boa. Que, velho, sensoeira, eu já tava aqui no servidor reparando algumas coisinhas. Pera, deixa eu ver quatro antes que eu não quero que apareça um montão de coisa aqui. Ó, eu já tava reparando algumas coisinhas aqui, mano. Que é isso aqui, velho, essas carnes aqui. Que, mano, eu não posso ficar sem carne mais, velho. Não posso ficar sem carne mais. Mano, agora é o seguinte. Vamos aqui fora e é o seguinte. Eu já tô com bastante TP, como vocês podem ver, 126 mil de TP, mano. Então eu não tô nem um pouco fraco, velho, tá ligado? Vocês sabem que eu não tô nem um pouco fraco mais, velho. Ó. E nesse episódio eu quero fazer, mano, as técnicas do Freeza, velho. Eu quero... Não em ser a técnica do Freeza, mas os poderes... Mano, os meus poderes, tá ligado? Meus poderes de Ki. Então, ó. Seguinte. Vamos dar aqui, ver. E o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir aqui, ó. Pá. Ki técnicas vai criar uma... Cadê? Lerge Blast, velho. Aí a gente vai criar, mano, um 100... Mano, o problema é se destruir algo, velho. E eu quero dar cor... Roxa. Vamos dar cor roxa, mano. É... Roxo, eu não sei. Pode ser, vai. Aqui, mano. Vamos... Velho. Eu quero ter esse ataque. Mas, mano, vamos continuar a saga primeiro? Vamos continuar a saga, mano. Calma. Onde eu preciso estar? Já me deu de dirt, né? Aqui. Next. Bora. Tá. É fácil, fácil. Eles são fáceis. Vambora. Bora. Mano. Eu acho que, tipo, eles não são pára pra mim, tá ligado? Mano. Eles não querem, né? Mano. Eles querem muito tentar. Os caras estão muito querem tentar, velho. Aqui. Então, bora. Toma. Mano. Deu 1.600 de dano. Eu preciso... Então, eu vou aumentar um pouco mais do meu Wii, velho. Toma. Nossa, 1.800... É. A gente tá dando bastante dano contra ataques de Ki, velho. Vamos lá. Acabei com eles. Mano. Toa Protection. Hoje em dia, velho. Eu quero... Eu tô realmente... Começando a querer proteger o Bruno e o Luizão, mano. Tipo... Porque eles são meus únicos amigos, tá ligado? Os caras são meus únicos amigos aqui. Então, mano. Eu tô realmente querendo começar a proteger eles, velho. Começar a proteger eles. Porque, velho. Eu tô fazendo isso pra proteger eles, tá ligado? É agora. Hoje em dia, tá ligado? Então, mano. Vambora. Ó. Vamos dar Create aqui. Mano. Eu quero uma Tecnologia de Ki mais forte, velho. Pera aí. Barrage. Mano. Vamos de Explosion. Mano. Vamos de Explosion, velho. Mano. E a cor vai ser... Vamos azul. Azul é legal. Azul é legal. Azul. Boa. Mano. Ó. Ó que da hora. Bum. Ih. Nossa. Mano. Tá. Esse ataque me mata junto. Mas ele é forte. Mano. Ok. Ok. A gente tem um ataque. Que mata a gente junto. Mas ele é ultra forte. Mano. Eu vou criar barragem também. Que eu tô ligado com barragem de OP. Mano. E a cor que eu quero na barragem, velho. É vermelho. Foi. Mano. Vamos agora continuar aqui, ó. Go to Time Chamber, mano. Ai, velho. É. Eu vou lá, galera. Vou pra Time Chamber. Vambora. Eu vou lá, rapidão. Tá, galera, mano. Tô chegando lá. E, velho. Sem zoeira. Eu já tava correndo, né. Já tava ali. Mano. E eu já descobri coisas. Eu já descobri que... Mano. Na Time Chamber é muito melhor pra treinar. Eu não mudei nada nos meus status ainda. Ainda. Porque eu quero guardar um pouquinho de tempo pra uma coisa especial. Mano. Mas a Time Chamber é muito melhor pra treinar, velho. Muito melhor mesmo, mano. Tô seriamente pensando em começar a treinar lá, velho. Mas bora agora lutar contra o Lorde 18, mano. Vamos lá. Ó. Ó isso. Mano. O ataque não parar. Até eu queria parar assim. Mano. É literalmente um ataque infinito, velho. Calma. Mano. Já vai tomar, Lorde. Já vai tomar. E... Toma. 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 Mano. Ok. Ok. Calma. Não. Eu não posso usar esse, mano. Mano. Já toma aqui, ó. Calma. Foi. Mano. Eu consegui acabar só com o ataque de Ki, velho. Eu consegui... É. Eu já virei mais do bem, galera. Já virei mais do bem, mano. Mas eu consegui acabar só com o ataque de Ki, velho. Só que literalmente com o ataque de Ki, mano. Isso é tipo... Isso quer dizer que... Mano. Eu tô ficando bem forte, velho. Tá. Eu tenho que acabar com o céu, né? Ó. Ó, mano. Eu posso fazer isso infinitamente. Mano. Deixa eu abaixar o som do jogo, velho. Pra mim tá muito alto, mano. Calma. Mano. Eu tô pensando em usar isso aqui, velho. Tô sinceramente pensando em usar isso daqui, mano. Só pra ver como é que vai ser, velho. Ih. Ele evoluiu. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano. Nossa. No... Ok. Ok. É forte. É tipo... Bem forte. Só que... Mano. Leva a gente junta. Ok. Ok. Isso é um problema... Tipo... Grande. Isso é um problema... Meio que grande. Tipo... Meio não. Bastante grande. Pra pensar. Tá. Então... Eu só posso usar esse ataque... Em questão, assim... Especial. Bora. Mano. Eu não sei se vocês são para mim, velho. Porque... Mano. Na moral. Assim. Eu tô bem mais forte. Eu tô bem mais forte do que o normal. Ó. Pera aí. Mano. Eu vou usar esse ataque aqui mesmo, velho. Eu vou usar esse ataque aqui mesmo. Porque... Eu... Eu acho que é um dos ataques mais fortes, meu. Assim. Calma. Mano. Ui. Ui. Calma. 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 Toma. 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 Isso. Toma. E... Mano. O problema do Exposure é que a minha chance de morrer com ele é muito grande, velho. É muito grande, velho. Não é pouco grande, não. É, tipo, enorme. Enorme, assim. Enorme. Enorme. Enorme, velho. Foi. Acabei com ele. Não quero a bota dele, não. Far my self agora. Vai. Eu não quero ficar 100% do bem, não, mano. Vamo lá. Que o céu. Hum... O problema é que eu tô sem Zubin, velho. Não... Eu fui pro lugar do Kami, mas não pegue nenhuma sem Zubin, velho. Porque eu fui direto no Kami só pra completar a missão, mano. Pra metade de noite também. Deixa eu ir dormir, velho. Deixa eu ir dormir, mano. Eu ir dormir agora que, mano... Eu não quero que fique de noite, não, mano. Não quero que fique de noite, que é horrível. Que tem esses mobs chatos, mano. Chato pra um caramba, velho. Esses mobs. Aqui. Bora, bora, bora. Cadê? É pra cá. Vai lá. Tudo, tudo queimando. Isso aí. Melhor pra mim, vai. Deixa eu dar licença. Foi. Aqui não tem nenhum. Deixa eu ver. Que o céu. Mano. Eu já vou direto, velho. Meu Deus. Tá. Ok. Ok. Já tomou. Você já tomou um dano, né? Mano. Ok. Já vou direto nesse. Céu. Mano. Esse ataque vai me levar junto com certeza, mano. Com certeza vai me levar junto. Mas, mano. Vai levar você também, velho. Então... Toma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Isso. Não me levou. Meu Deus do céu. Cara. Cara. Quase que me leva. Quase que me leva junto, né? Mano. Aqui. É. É, galera. Eu terminei a primeira saga, mano. Então... Se vocês gostaram desse vídeo aqui, mano. Deixa o like. Se inscreve. Lembrando que tem um vídeo no canal aqui, mano. Às 11 horas, velho. Então... É isso. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.